Vamos ver se vai dar certo agora. Felipe, deu certo? Agora deu. Eu não entendo, não sei o porquê, mas agora deu. Estamos invertidos agora de lá. É, não tem problema. Quem está em cima desce, quem está embaixo sobe, não tem problema nenhum. Mas brigadão e não agradeço muito ao Instagram, porque atrapalhou um pouco a gente aí, mas é configurações malucas. Quer dizer, não dá para entender, porque na sua conta vai, e na minha não estava entrando. Mas se agora foi, a gente consegue conversar aqui. E ela aparece ao vivo também, né? Está ao vivo para mim, isso. Aparece para mim e aparece para você, sem problema nenhum. Então quem segue a gente está me vendo. Normalmente eles me veem em cima, mas estou me vendo embaixo agora, mas sem problema nenhum. E aí, só a única coisa que eu te falei é o seguinte, em cima vai ter esse xizinho aí na hora de acabar. Na hora de acabar, você salva. Daí você consegue me mandar depois? Acho que você consegue baixar ela. Não, vai ficar salvo, né? Aí você manda o link para mim. Eu te ajudo depois também. Fica tranquilo. Posso apresentar, apesar da live ser sua? Não, fique à vontade. Então tá. Mas é isso. Todas as quartas-feiras a gente faz aqui a live do Arte Fora do Museu. E a convidada de hoje é a Cristiane Maria Magalhães, que tem um trabalho incrível com jardins históricos. Obrigado, Cristiane, por ter aceito o convite. E obrigado pela paciência também de ter passado esses primeiros minutos aí, a gente batalhando com as tecnologias. Mas valeu mesmo ter aceito. Valeu, Filipe. Eu agradeço o convite. Eu confesso que quando você me convidou, eu fiquei meio receosa. Eu nunca fiz uma live. Eu gosto de ficar atrás das câmeras. Eu não gosto de ficar na frente das câmeras. Enfim. Mas eu espero que seja uma boa conversa. Que seja uma conversa mesmo, descontraído. A minha expectativa é essa, assim. Que seja algo bem leve, bem descontraído. Que eu acho que para falar de jardim tem que ser assim. Pois é. Você está até com um mini jardim aí na sua casa. É, é uma de boia. Muito bonita. A minha está aqui embaixo, que eu não consigo te mostrar. Tem uma planinha, umas partes de plantas aqui. Será que dá para ver aqui? Ah, que ótimo. As plantinhas ali do lado dos meus livros. Deixa eu me ajeitar aqui. Calma aí, deixa eu aproveitar. Já que agora a gente tem imagem, né? Deixa eu aproveitar as imagenzinhas. Mas, Cristiane, valeu mesmo. Deixa eu te falar um pouco como você é meio fruto do algoritmo para a gente. Não sei o quanto você conhecia do arte fora do museu, mas a gente faz uns 10 anos já, mais até, que a gente tem mapeado arte urbana. E arte urbana, assim, quando se fala de arte urbana, a primeira coisa que vem à mente das pessoas é o grafite. A gente extrapolou um pouco essa concepção de arte urbana e falou assim, o que realmente tem uma ligação com artes plásticas que existe nas ruas, né? Daí, para além do grafite, a gente tem muitos murais em São Paulo, principalmente, os murais dos anos 50, 60, nesse centro histórico de São Paulo, né? Tem também muitos trabalhos de escultura que a gente se encontra pelas cidades. E, em paralelo com isso também, a gente tem bastante trabalho de arquitetura, que a gente acabou acrescentando no trabalho também. Porque não deixa de ser um trabalho artístico, só que numa escala muito maior, né? Então, foram essas as categorias que a gente trabalha até hoje. Porém, nesses 10 anos, a gente sempre teve alguma dificuldade de encaixar os jardins. Porque não é exatamente um mural, não é exatamente uma arquitetura, não é exatamente uma escultura. Então, onde que se encaixaria exatamente esses paisagismos, né? Na verdade, a gente é com isso, né, Felipe? É, exatamente. Não é nenhuma coisa nem outra. São todas, né? Então, a gente esbarrou em algumas... A gente, assim, batendo cabeça até em catalogação de algumas coisas. Acho que a gente vai falar em algum momento aqui do Burle Marx, que acho que pode ser, talvez, o maior expoente que a gente tem aqui. Que era isso. Como que a gente se encaixa nisso daí? A gente tá na iminência de realmente criar uma nova categoria só pra dar conta disso, né? E eu esbarrei com uma página do Facebook chamado Jardins Históricos do Brasil. Que eu falei, cara, que trabalho incrível. E foi ali que eu te chamei e tal. Falei, cara, quero muito conversar com você, porque acho que tem muito a ver com as coisas que a gente tem pesquisado. E não se fala muito disso, enfim, por aí. Acho que é difícil achar canais de divulgação desse tipo de trabalho. Eu falei, acho que é legal agora dar uma voz também pra quem tá pesquisando isso seriamente como vocês. E foi aí que eu cheguei até você. Então, eu só fiz um som... Entendi. É bom ouvir isso. Porque foi uma coincidência que você me chamou pra conversar logo depois da live do Museu Nacional. Que agora você falando, você não deve ter participado. Não. E foi a live dos 200 anos do Museu Nacional. Ah, não, não. Lembrei, lembrei. Sim, eu lembro que teve essa live. Eu queria ter participado, eu vi você lá, daí que eu fui pesquisar. Ah, foi isso. Ah, então. Ah, foi isso, foi isso. Lembrei que foi na mesma época. Isso, isso. Foi, foi, foi. Então, não tem razão. Eu só esqueci desse detalhe da live, que eu acabei não vendo a live. Mas eu lembro da escalação ali e me chamou muito a atenção. Mas, incrível o trabalho de vocês. Enfim, antes de começar, efetivamente, quero perguntar se tá tudo bem com você. Como é que você tem passado. Como é que tem sido trabalhar na pandemia. Enfim, trabalhar em quarentena. Você tá em São Paulo? Não, eu moro no interior de Minas Gerais. Ah, interior de Minas. Isso. E a pandemia, incrivelmente, assim, eu comecei a trabalhar loucamente. Com quatro, cinco trabalhos simultâneos. E, enfim. E eu trabalho em casa, viajo pra fazer pesquisa histórica, que é o meu trabalho principal. Eu trabalho com pesquisa histórica, sou pesquisadora na área de história. Eu elaboro o dossiê de tombamento, inventário. Dou consultoria em... Atualmente, a empresa na qual eu trabalho tem cerca de 20 municípios que a gente assessora. Então, na semana passada mesmo, eu estava na Serra da Canastra. Foi um tombamento de dois bens arqueológicos que a gente vai fazer lá. E mais dois outros municípios na região, enfim. Então, eu viajo, volto e fico aqui. Onde eu tô, no meu escritório, é onde eu passo 12, 13, 15 horas por dia. Então, trabalhando loucamente. É, tá o mesmo ritmo aqui. Só muda um pouco a paisagem. A sua é um pouco mais bonita que a minha. Eu tô no centro de São Paulo aqui. Mas, deixa eu só... Só pra fazer também uma breve apresentação sua, né? Mas a Cristiane, além de ser uma administradora do Jardim de História, que a gente vai falar dele já, já. Mas eu vou ser doutora em História pelo IFIX na Downicamp. Estudei lá também, eu fiz mestrado lá. Com realização de estágio doutoral no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. E mestre em História Social da Cultura pela UFMG. Entre outras coisas. Mas, deixa eu te perguntar, como é que começou esse interesse seu por essa parte dos Jardim de História? Que você que criou a página também, ou não? Foi. Bom, vou contar rapidamente. Senão a gente vai ficar falando aqui duas horas. Não tem problema. Eu sou criadora de formação. Eu sou de Itabira, Minas Gerais. E eu estudei lá. Eu fiz graduação lá em Itabira, numa faculdade particular do interior. E em 2004, eu mudei pra Belo Horizonte. Eu tinha passado no mestrado, na UFMG. E eu fui estudar uma fábrica de tecidos. Então, não tinha nada a ver com jardim. Enfim, bem na área mesmo da história clássica ali. Fábrica, operário, luta de classe, marques. Enfim. Era esse o meu projeto. E a minha dissertação é sobre isso. E aí, em 2005, moro no Belo Horizonte. Precisava trabalhar pra sobreviver. Não tinha bolsa. Não tinha como me sustentar. Então, bom. Vamos procurar emprego, né? Procurar uma ocupação. E um colega do mestrado, muito querido, hoje ele trabalha no IFAM, no Rio de Janeiro, no arquivo do IFAM. O Hilário. Ele tem uma irmã que era dona de uma empresa de consultoria. Que prestava consultoria na área de patrimônio cultural. E ele falou, olha, a gente tá precisando de historiador. Você quer trabalhar com a gente? Eu falei, olha, eu quero. Interessante. Eu não conhecia, não sabia o que podia acontecer e tal. E eu fui trabalhar nessa empresa. Na área de consultoria, de patrimônio cultural. Exatamente isso que eu faço hoje. Nessa época eu já comecei a fazer. E aí, o meu primeiro tombamento que eu trabalhei, com levantamento histórico, por tombamento, foi aqui no sul de Minas. Era o tombamento de um coreto. Na cidade de Carmo de Minas. Que é próximo a Caxambu. E pra fazer o levantamento pra esse coreto, eu tive que ir pra Caxambu. E pra fazer pesquisa lá. Porque a grande obra desse cascateiro, que é uma categoria de artista, de artesão, essa categoria, ela desapareceu ao longo do tempo. Hoje, cascateiro. Quando você fala, o cascateiro é aquele que conta mentira. Mas não era. Entre o final 19 e início do 20, o cascateiro, ela queira que construía cascatas pra jardins. Que são as obras que hoje a gente conhece, chamadas de rocai. Que é a imitação da madeira. Você deve ter visto isso aí em São Paulo. No Jardim da Luz tem o grande reservatório lá, que é em rocai. Ele é de 1879. O do Jardim da Luz. Tem as pontes, né? O mais comum são as pontes em rocai. E aí, quando eu cheguei no Parque das Águas de Caxambu, assim, eu... Para tudo, né? Foi uma coisa que eu não sei explicar. Até hoje, o que aconteceu comigo ali, no Parque das Águas de Caxambu. É um parque maravilhoso, quem não conhece. É um parque que tem 12 fontes hidrominerais, cada uma com uma propriedade. Inclusive, agora tem uma demanda judicial, porque o município, ele quer registrar a coleta de águas pela população. E, na sexta-feira, saiu uma liminar do juiz, dando ganho de causa à Codemig, que hoje é a concessionária lá do Parque das Águas. Então, está nesse conflito aí, se vai ser aceito o registro ou não, mas, de qualquer forma, o parque está lá. É um parque que foi construído no início do século XX. As obras desse cascateiro português, elas são de 1913 a 1919, quando ele termina. É um grande conjunto escultórico, que tem, como você falou, o que é um jardim, né? Ele é escultura, mas ele tem escultura. Como é o caso das rocais, e como são as rocais que estão no... Desculpa, eu estou um pouco com uma tosse, o tempo está muito seco aqui. Como as esculturas que estão no Parque das Águas de Caxambu. Como o Francisco da Silva Reis, o nome dele é Francisco da Silva Reis, esse cascateiro português, que morou aqui no Brasil, ele é conhecido como Chico Cascateiro. É o nome que ele ficou conhecido, mas ele não assinava o nome assim. Então, como pesquisadora, eu tenho muito respeito pela obra dele. E ele assinava Francisco da Silva Reis. Ele assinava o nome completo, ou ele assinava a FSR. Então, a respeito a ele, eu o chamo pelo nome mesmo, que era Francisco da Silva Reis. No entanto, ele é conhecido popularmente no Brasil, por conta de um projeto, que existiu na década de 80, como o Chico Cascateiro. Colocaram um apelido nele, mas não há nenhum dado histórico que diga que ele foi chamado de Chico Cascateiro, na época que ele era vivo, viveu por aqui. Então, quando eu fui para Caxambu, e eu conheci... Deixa eu só entender. Foi um projeto... Desculpa de interromper. Deixa eu só para entender. Pode perguntar. Não, é que eu achei engraçado. Pelo que você falou, foi um projeto de celebrar o trabalho dele, mas usando um termo que ele mesmo não se denominava, é isso? Foi assim, foi um projeto. Foram dois pesquisadores que moravam em Caxambu, que era o Manuel Macedo, um psicólogo, e o Eustáquio Gorgoni, que depois foi quem eu fui entrevistar em Caxambu, na verdade, foi o Eustáquio. O Eustáquio é um poeta, era um poeta, infelizmente ele faleceu. E o Eustáquio e o Manuel, eles estudaram durante 20 anos Francisco da Silva Reis. E eles criaram esse projeto, para aprovação do projeto, eles colocaram o nome de Chico Cascateiro, no projeto. Como eu disse, eu nunca vi nenhum dado histórico que ele se chamasse Chico Cascateiro. Ele assinava suas obras com Francisco da Silva Reis, ou com as suas iniciais. Então eu entendo que era o nome pelo qual ele era chamado, ou gostaria de ser chamado. Mas o projeto se chamou Chico Cascateiro. Se você pode pesquisar na internet, ainda tem alguns sites que mantêm, tem um vídeo, documentário, muito bonito no YouTube, que mostra as obras na década de 80, que foi quando eles descobriram o artista, esse artista artesão. Porque o que acontece? A Rocai, ela muitas vezes, por ela ser feita de argamassa, ela é muito dura. Como que eu falo? Ela é uma obra de arte, mas ela é feita de argamassa. Só que o Francisco da Silva Reis, como ele era um artista, ele fez disso uma obra de arte. Você vê as obras do Francisco da Silva Reis, você olha outras obras no Brasil de Rocai, e até fora, em Portugal, que eu fui para Portugal por conta dele, assim, isso que eu estou contando a história, como que foi. E não tem nada igual, não tem nada parecido. Na França tem. E na França tinha, ainda tinham na época, esses artesões que assinavam a obra. Que isso confere a eles um caráter de artista. Ele não é só um artífice, um artesão. Ele é um artista, ele se reconhece como tal, e ele assina a sua obra. Assim como o Picasso vai lá e assina o seu quadro. Então, quando eu fui nesse trabalho final de 2005, eu estava no meio do mestrado, ainda não tinha nem escrito a dissertação, e estava escrevendo. Eu falei, eu quero estudar isso. Eu quero estudar jardim. E aí eu comecei com a minha orientadora, na época, lá no FMG, e falei, eu quero estudar jardim. Não quero mais estudar fábrica, não quero continuar com o doutorado de fábrica, eu quero estudar jardim. Mas na história, não estudo jardim na história, não tem estudo de jardim na história. Eu falei, eu quero na história. E principalmente por uma questão, ali naquela época, era uma questão prática de concurso, porque se passar num concurso público, se eu fosse fazer na arquitetura, que é o que todo mundo, que todos os pesquisadores que eu conversei na época me indicou, era fazer na arquitetura, eu não pararia de passar nenhum concurso na arquitetura com um diploma de história, como historiadora. E também, eu falo, bom, mas eu acho que tem diálogo aqui na história. E se não tem, a gente vai construir. E eu acredito que tem que ser construído isso. E aí, só depois que eu fui conhecer a Sônia Bergman, que é uma grande historiadora argentina, que estuda jardins históricos. Mas nessa época, eu não conhecia, eu não conhecia nenhum trabalho de historiador que estudasse jardim. Eu estudava natureza, tem história ambiental, enfim, dentro da área de história tem, mas não jardim especificamente, e não da forma como eu queria estudar, que não era o físico do jardim ali, a descrição física, o recorte, a planta, não era isso, era uma questão social e cultural, sociocultural. e também dos seus artífices, que eram essas pessoas que faziam jardins. Então, eu defendi em 2006 o mestrado, e comecei a luta para poder conseguir passar no doutorado. E na UFMG mesmo, meu projeto foi reprovado, aí eu tentei no Rio de Janeiro, tentei, eu lembro que foram três lugares, eu não lembro mais os outros, mas foram três lugares, e meu projeto não passava. E teve um que eu fui, na Fundação Getúlio Vargas, eu fui até na entrevista. Eram dez vagas, foram dez para a entrevista, que é normalmente assim, então, ou seja, quem vai para a entrevista já vai passar. E aí, quando eu expus como eu pretendia estudar jardim, falaram, não, não tem, aqui na história não tem como estudar isso, não tem quente de oriente. Enfim, e aí em 2009, eu apresentei meu projeto na Unicamp, me falaram, olha, vai na Unicamp, porque o pessoal da Unicamp estudou patrimônio, e aí eu já fiz uma vertente do meu jardim, de mais voltar a essa ideia do jardim como patrimônio cultural. Então, fui para a Unicamp, e o meu projeto foi acolhido, eu agradeço muito a professora Silvana Rubino, que foi ela que me orientou lá, ela que aceitou esse desafio de orientar uma historiadora num programa de pós-graduação em História, para estudar jardim, e foi lá que eu desenvolvi a tese. Em 2014, eu estava finalizando, então, entrei em 2010, entrei em 2010, em 2013 eu fui para Portugal, no doutorado de sanduíche, para tentar descobrir quem era o Francisco da Silva Reis. Eu procurei em Portugal inteiro, não contei nada sobre ele. E aí, mas enfim, nesse processo, nesse caminho, conheci muita gente, muitos pesquisadores, e são pessoas com as quais eu dialogo até hoje. Inclusive, no mês que vem, vai ter uma apresentação de uma série de seminários que está acontecendo em Portugal, Brasil, Paisagens de Além e Aqueimar, eu fui convidada, e eu faço par com uma dessas professoras que me acolheu, que foi a professora Tereza Marques, da Universidade do Porto, que me levou para a casa dela, enfim, foi uma pessoa que me acolheu muito em Portugal, e ela estuda isso. Ela estuda o Jardim Romântico, e a Rocai. E ela tem a tese dela sobre isso, o livro publicado sobre esse assunto. Então, eu falo que aquela visita lá em Caxambu, e o Francisco da Silva Reis, ele me abriu muitos caminhos, inclusive profissionais, e definiu as minhas escolhas. E em 2014, eu ia defender. Para defender, eu falei, e agora? defendo, e aí? Como é que é? Uma tese, a gente escreve uma tese, a gente sabe, a gente não é lido. Muito raramente. É muito raro alguém pegar uma tese, ler. Normalmente, quem lê sua tese é o orientador do seu trabalho, algumas pessoas que leem porque gostam, mas não é uma coisa que é lida. não é comum você ler uma tese. A gente que faz a tese tem um trabalho gigante para poder escrever, a gente tem essa noção. E eu falei, bom, o que eu vou fazer com isso, então? E eu queria que esse diálogo, sabe, eu precisava disso. Eu acho que as pessoas têm que conhecer. O que é o Jardim Historiado? É o que até uma apresentação que eu fiz no mês passado, eu acho, atrasado, sobre o historiador fora da Torre de Marfim, que é essa universidade, né? Como que trazer isso para o público? E aí, tive a ideia, vamos criar uma página. criar uma página e aí a ideia, Felipe, era criar uma página e criar um site, esse site interativo, onde teria um mapa e que, porque eu fiz um inventário, no final da minha tese tem um inventário. Então, lá eu criei categorias, baseado em categorias internacionais e dentro dessas categorias, o Jardim Botânico, o Jardim de Museu, o Jardim de Burle Marx, que só ele cabe uma categoria específica, a floresta, a mata, enfim, são várias categorias que foram feitas na tese. E a ideia era, eu já referenciei tudo, então a ideia era que as pessoas clicassem no mapa ou no nome, assim, por estado, ia no nome e ela abria uma tela e ela ia, ah, tal jardim foi concebido em tal época, tem tais e tais esculturas, é tal e tal tipologia, a ideia era essa. mas enfim, faltou dinheiro, perna, fôlego, gente, mas a página ficou, sabe, a página ficou e até hoje é uma troca muito bonita e eu continuei estudando e continuo trabalhando com o jardim. esse trabalho mesmo que foi que você viu que é do Museu Nacional é uma pesquisa atual que eu fui convidada para poder fazer a pesquisa histórica para o projeto de restauro que vai ser feito agora no Jardim das Princesas e eu continuo trabalhando na área, eu trabalho na área de patrimônio, como eu falei, em geral, de uma forma geral, mas o jardim histórico é para mim, é o que faz o meu coração bater mais forte, é o que eu gosto de trabalhar e a página ela me proporciona essas trocas, sabe, eu chegar aqui e poder estar conversando com você e com outras pessoas. Que legal. Eu gosto dessa troca também, conversar com pessoas de, principalmente, para mim, é um novo mundo que se abre, assim, eu acho muito legal o que você fez, me interessa, inclusive, esse georreferenciamento que você fez, assim, acho que a gente pode até conversar saindo daqui, a gente troca um WhatsApp ali, mas se casar, você falou que tem várias categorias, essas que são mais arte fora do museu, mais artísticas, de fato, a gente pode georreferenciar no nosso site, tranquilamente, você me fala, a gente cria uma categoria ali, enfim, acho que precisamos criar realmente, de fato, a gente consegue subir isso daí, você tem ideia de quantos jardins você tem catalogado? Foram, na época da tese, foram 496, eu acho, foi uma coisa assim, porque eu precisava fazer um recorte, não dá para ser tudo, o Brasil tem muito jardim, muito, se você for considerar os jardins das residências, se você for considerar os jardins de um hospital, jardins institucionais, é muito jardim, então eu precisava de um recorte, e como a minha tese é na área do patrimônio cultural, então o recorte foi do patrimônio, então são jardins que são tombados nos vários níveis, tombados pelo IFAM ou pelos institutos estaduais ou municipal, alguns também municipais se eu conseguir mapear e que estava online e tal, e alguns outros entravam assim, por exemplo, o jardim da Casa de Carlos do Monte de Andrade em Itabira, que é um jardim lindo, singular e tal, ele entrou, mas é porque eu conheço, eu sou de Itabira, eu conheço o jardim, eu fui fazer um trabalho no Amapá, foi no Amapá? foi no Acre, e tem lá o Parque Chico Mendes, que é lindo, é incrível, é maravilhoso, então o Parque Chico Mendes entrou, porque eu conheço, então tiveram questões assim também, claro, eu não conheço todos os jardins do Brasil, quem deram, que fizeram fazer um projeto sobre rochas, sobre jardins, e sair viajando e conhecendo os jardins, mas aqueles que eram mais conhecidos ou que eu conheci por conta de trabalho, viagem, enfim, esses também entraram nessa categorização, mas o Brasil tem muito mais, muito, muito mais, assim, a gente não é um bem que é dado o devido valor, mas se for levantar mesmo, pega a cidade de Belo Horizonte, pega a cidade de São Paulo, quantos jardins existem em São Paulo? Ah, acho que tem até uma, isso que você falou, casas, o jardim é quase a entrada das casas, e acho que isso, com os prédios isso virou também, sempre tem um, o meu prédio tem um jardim aqui na frente, acho que isso meio que se convencionou nas construções, mas acho que para além disso, acho que é importante realmente, são esses jardins que são públicos, de fato, que são para todo mundo visitar, porque é um pouco também do que a gente faz no Arte Fora do Museu, todas as obras que a gente coloca são obras de arte fora do museu, a ideia é que você não precise pagar um centavo sequer para apreciar uma obra de arte, então acho que tem coisas a ver aí do que a gente faz e do que você faz também. Normalmente, a gente não faz, o nosso papo não é cronológico, que nem está sendo, agora a gente está viajando um pouco no tema aqui, mas eu queria te perguntar, isso me chama um pouco a atenção, porque em que momento, pode ser pura ignorância minha, mas em que momento que se cria uma tradição de jardim no Brasil, isso vem com a chegada da corte, isso é pós, já é um fenômeno do século XX, dá para colocar numa escala de tempo realmente essa tradição de jardins no Brasil? Primeiro, eu quero te perguntar uma coisa, o que é jardim para você? Nossa, que pergunta, hein? Jardim, para mim, é um espaço que tem a natureza e que você consiga desfrutar dela com o mínimo de conforto possível, para você passar um tempo fazendo piquenique ou sentar e ler um livro. Isso é o básico de um jardim para mim, acho que é isso, acho que é um pouco se eu não consigo entrar e ficar calmo lá, não ficar relaxado, não é um jardim, pode ser uma floresta, pode ser alguma outra coisa, mas acho que jardim ao meu ver é isso, sabe? Ao meu ver, mas pensando agora, eu nunca parei para pensar num conceito de jardim, mas tem jardins que você não entra também, mas eu estou pensando no que é um jardim para mim. Responde certo? Tem resposta certa para isso? não sei. Não, não tem. Então, assim, quando a gente pensa em jardim, o jardim, então a gente vai pensar em Versailles, a gente pensa num grande jardim, pensa no jardim da luz, não é isso? Vem uma referência, igual você falou, um lugar que eu entro, que eu assento, que tem bancos, que tem estruturas, que tem árvores, você falou natureza, essa ideia das plantas, tem flores, o jardim tem flores, então seria mais ou menos isso, porque essa é a ideia que se constituiu de jardim. No entanto, hoje, há vários estudos que vêm desconstruindo essa ideia do jardim e essa ideia do jardim como esse local que a gente foi ali e falou, aqui é o jardim, foi lá, colocou uma cerca em volta dele e ali é o jardim. Eu participei de uma banca na semana passada, de uma professora da UFMG, lá na arquitetura da UFMG, chama Luciana Bragança, a tese dela é linda, chama Jardins Possíveis. É uma tese incrível que me desconstruiu um monte de coisa que eu tinha como jardim. A Luciana fez uma pesquisa em Belo Horizonte, ao longo do Rio Arrudas, então o percurso dela foi o percurso hídrico, no bairro São Geraldo, lá em Belo Horizonte, num trecho do Rio Arrudas, e ela analisa os Jardins Possíveis. Então, quando você me mostra a sua planta, aí do lado dos seus livros, e quando você olha para a minha jiboia aqui, você fala, ah, você tem uma jiboia aí, ela analisa esses jardins do São Geraldo e nesse curso desse Rio como jardins possíveis. São jardins de pessoas pobres e jardins que as pessoas podem ter. Então, em frente, na casa do São Geraldo, tem uma matinha que ele cuida, de frente da casa dela na beira do Rio, que ele cuida, então tem bananeira e tem árvore que ele planta e que ele cuida e que ele conversa com essas árvores. Na casa da dona Ana, tem lá as ervas, tem a espada de São Jorge e tem as plantas que ela cuida e que são plantas para benzer, são plantas para poder espantar mal-olhado, enfim. Ela vai catalogando, são inúmeros jardins e possibilidades de jardim. E ela entende esses como jardins possíveis. Então, se a gente for pensar o jardim como algo que é intencional, tem uma intencionalidade, eu constituir aquilo ali para o meu prazer, porque normalmente a gente faz jardim para isso, prazer, para contemplação, para o deleite, para a felicidade. Ninguém faz jardim para ficar triste, faz jardim para ser feliz. Então, se for considerar isso, aí derruba isso tudo, de pensar assim, quando existiu jardim no Brasil? Sempre existiu. e de um outro ponto de vista também, dos estudos atuais que têm desconstruído essa ideia colonial, de que a gente tem, ah, tudo começa quando chegou o colonizador português para o Brasil, vários estudos que os indígenas, que a floresta amazônica, as florestas que existiam, elas são frutos de escolhas desses povos que habitaram esse território durante séculos. Então, eles fizeram escolhas também. Então, por exemplo, ao comer tal fruta e não comer outra, e à medida que ele ia comendo essa fruta, as crianças, os indígenas, ele ia fazendo o que ele ia disseminando. E aquela outra espécie que era menos desejável, ela vai desaparecendo. Então, existem estudos hoje que acreditam que a nossa floresta, as nossas florestas, elas são frutos dessas escolhas, não como a intencionalidade do paisagismo, de fazer jardim ali, era mais é algo mais funcional do dia a dia e tudo mais, mas as nossas florestas não são tão virgens, vem entre aspas essa expressão, do que se pensou, ela é intocada. Não, tinha ocupação humana aqui, eles estavam morando nesse território, então a ação antrópica sobre essa floresta, ela era intensa, ela acontecia o tempo todo. E também, quando a gente, pensando por esse aspecto, nós sempre tivemos, os índios, quando eles começam principalmente fixando o território, eles plantam a mandioca, eles plantam outras coisas no redor ali da sua aldeia, mas aí tá, então vamos pensar no jardim como esse lugar recortado, como esse lugar desenhado paisagisticamente. A gente tem a ocupação no Recife, no século XVII do Maurício de Nassau, que ele constrói um imenso jardim, tá, descrito, tem planta, na minha tese, eu coloco lá a planta desse jardim, a descrição, ele faz um jardim incrível, e era um jardim de coleção, que era a ideia da época, e os holandeses faziam muito isso, e o Maurício de Nassau fez muito isso, então o colecionismo era muito forte, os gabinetes de curiosidade, e ele faz, desse jardim dele, ele transplanta palmeiras de outros lugares do interior do estado pra lá, parece que são mais de 300, eu não lembro mais o número, são muitas palmeiras que ele transplanta, ele faz, tipo um mini zoológico, sabe, pra animais, porque era essa ideia do colecionismo, então o Maurício de Nassau já faz, e existe uma categoria de jardim, que é essa, que eu falo na tese, e que também não é muito considerada nessas classificações mais gerais e clássicas do paisagismo, que o nosso jardim começa no século XIX, na verdade no final do XVIII, com o passeio público do Rio de Janeiro, então o passeio público do Rio de Janeiro do Jardim Barroco, e aquele jardim que existia dos padres, principalmente os jesuítas, é considerado como um marco, os jardins botânicos também, que no final do XVIII, então eles são considerados meio como um marco do jardim começa aí, mas se nós pensarmos nesse jardim, como um país, como um grande território já habitado, já colonizado, por esses povos que andavam colonizados, não no sentido da colonização predatória europeia, mas no sentido de habitar esse território, e se a gente for olhar para isso, para o jardim do Marçal e essa outra categoria de jardim que eu considero hoje como uma categoria e eu defendo isso na tese, que são os nossos quintais. Os quintais no Brasil, principalmente aqui em Minas, mas se pegam os mapas do século XVI, XVII, XVIII, todas as casas tinham, praticamente todas as casas tinham quintais, e esse quintal, esse nosso quintal colonial, ele é um misto de horta, jardim, de espaço utilitário e espaço de lazer, espaço de contemplação. Como ainda hoje tem aqui mesmo, eu moro na cidade do interior, às vezes eu vou em algumas casas e eu vejo, está ali aquele, tem um banco para sentar e aí tem rama de chuchu junto com a rama do maracujá, junto com, aí tem uma dália, enfim, e aí alface. Tem até uma esculturinha ali, a pessoa até deixou até uma esculturinha ali do lado. Às vezes uma fonte, né, tem uns que colocam umas fontes ainda, tem pequenas, mas tem. Então, se a gente for considerar a categoria dos nossos quintais como jardins, como eu defendo e eu acredito que são, então a gente está falando aí que sempre, o Brasil sempre teve essa tradição de jardim. Mas, a sua pergunta é, do ponto de vista do que é considerado, clássico, pela arquitetura e tudo mais, considera-se que o primeiro jardim planejado e projetado para ser jardim é o passeio público do Rio de Janeiro. Como eu falei, fora do dinossauro, foi ali só no Recife, e por um período de tempo... O dinossauro não sobreviveu? Nada, nada, nada. Foi construído o Recife Antigo hoje, é onde está ali o Recife Antigo, que foi construído. Então, disso não sobrou absolutamente nada. Mas o passeio público está lá, ele foi remodelado em 1861 pelo Glaziú, então ele tinha um desenho mais barroco, como a gente vê nos jardins dos jesuítas, que era muito comum que também tinham, os jesuítas construíam os seus colégios, construíam os seus seminários, os conventos, enfim, e dentro tinham jardins, então tinha a cerca conventual. Em Portugal existe essa categoria de jardim, nós não temos essa categoria mais, porque quando terminou a colonização, principalmente quando os jesuítas foram expulsos, eles foram expulsos em 1759, então o século XVIII, mas tínhamos outras ordens, franciscanos, carmelitas, que também tinham, então você vai para o Nordeste, os conventos franciscanos são incríveis, e a cerca conventual desses locais eram enormes, essa cerca, que hoje em Portugal ainda tem essa categoria, nós, como eu falei, não temos mais. O que aconteceu? A nossa urbanização, as nossas cidades foram crescendo, e isso foi desaparecendo, naturalmente, e ficou normalmente só ali no convento, então quando você vai em Garaçu, em Pernambuco, tem lá só o convento, quando você vai para Lagoas, você vai lá e visita o convento, mas quando você analisa a documentação histórica, eu analisei isso na tese, você vê o tamanho que era essa cerca conventual, e aí esse jardim é um jardim nos moldes portugueses, dividido em platôs, jardim com fonte, com tanque, a água é muito forte nos jardins portugueses, então esses jardins dos padres, eles vão seguir esses princípios, principalmente os portugueses, a ideia do jardim português, do jardim com muita água, do jardim dividido em platôs, da separação, tem a separação, a parte que é a parte do cultivo, de hortaliças, a parte que é a parte mais contemplativa, normalmente essa contemplativa é mais próximo da edificação, no caso, se for falar dos conventos, e tudo mais, é mais próximo do convento, no caso da Quinta da Boa Vista, que foi o último estudo que eu fiz, o jardim, que é o jardim das princesas hoje, que é o que sobreviveu, que é o jardim de embrechado, o embrechado é outra técnica, a gente falou da rocai, antes da rocai no Brasil existia o embrechado, então quando a rocai vem, e quem difunde isso é o glasiú, ele traz o polvion, e outros que vêm para fazer, porque o glasiú não fazia tudo, às vezes tem ideia, tudo é glasiú, sim, o glasiú era um gênio, ele era um botânico incrível, ele catalogou diversas espécies, diversas espécies que nós não conhecíamos, ele viajou para o sul, para o centro-oeste, viajou o Rio de Janeiro inteiro, e enfim, assim como o Santillet também tinha feito, pelas andanças, o glasiú faz isso, e cataloga, ele cria, ele faz as cicatas dessas plantas, ele dá nome para isso, mas o glasiú não fazia tudo, então o glasiú precisava dessas pessoas, então é aí que vem a rocai, traz o polvion, que era um chefe rocai, ele vem na década de 1870, e aí começa a desaparecer o embrechado, o embrechado ele basicamente é feito de concha, concha, pedaço de azulejo, cacos de cerâmica, no Nordeste ainda tem resquícios, porque também numa tradição, Felipe, o que acontece? Quando muda uma tradição para outra, apaga tudo, como foi o caso, nós tínhamos jardins barrocos, então quando vem a tradição do século XIX, que é do jardim paisagista, principalmente meados de XIX, que é o chamado jardim romântico, o jardim inglês, que o estilo dele é chamado de jardim paisagista, começa o apagamento do jardim barroco, como aconteceu no passeio público, e você começa a introduzir essa nova tipologia. No final do XIX, já no início do XX, Pereira Passos principalmente, que é um grande marco, 1904, 1904, 1904, 1904, começa a destruição desses jardins, então as rocais começam a ser destruídas, e começa a vir um outro tipo de jardim, que é chamado também de jardim revivalista, enfim, a gente tem vários nomes nesse estilo, que fica até mais ou menos década de 20 e 30, onde é Berger, você vai conseguir relacionar a Praça da Liberdade em Belo Horizonte, o jardim do Museu Paulista em São Paulo, você pensa no Jardim da Luz, pensa no Jardim do Museu Paulista, ele é completamente diferente, é outra concepção, é a Praça Paris no Rio de Janeiro, enfim, são vários jardins que são dessa tipologia, que é chamado de revivalista, então você tira os caminhos curvos, são os caminhos mais retos, é o chamado jardim de planta baixa, e começa o apagamento do jardim de rocai, então começa a ser demolido, e aí depois, quando vem a fase do jardim moderno com Burle Marx, década de 30, 40, principalmente 30 ele começa no Recife, mas a partir de 40 mesmo, 50, com a construção do prédio do MEC, no centro do Rio de Janeiro, que é o Gustavo Capanema, que estava até em discussão agora recentemente, porque vendia, não vendia, enfim, então o Burle Marx que faz aqueles jardins, então ele começa a ser muito aclamado, não só ele, outras pessoas fizeram também, nessa mesma época, o próprio Lúcio Costa e o Neymar, que ele trabalhava, não é o que eles faziam, porque eles não faziam jardins, eles eram arquitetos, mas eles tinham outras pessoas que trabalhavam nessa categoria que muda, então começa um apagamento desse outro jardim, então o que resta dessas noções antigas, então quando você me pergunta, ah, sobrou alguma coisa lá no Recife? Não, então há um apagamento, apaga e você constitui um novo, então ainda em voga, ainda estamos com o jardim modernista, mas pode ser que daqui a um tempo já vai começar a vir uma outra moda e tudo mais, e começa o apagamento desse tipo de jardim, e aqueles que vão ficar, aí normalmente quando passarem esses 30, 40, 50 anos, o patrimônio vem e fala, olha, vamos preservar, como é quase o Jardim da Luz, a Quinta da Boa Vista, o Jardim do Mariano Procopio, em Juiz de Fora, enfim, são jardins que são preservados, são considerados jardins históricos, porque ali aquele não vai ser modificado, aquele jardim vai ser preservado naqueles moldes, do tombamento, do tombamento, você até me perguntou, num roteirinho, se tem diferença para o bem arqueológico, para o bem paisagístico. No Brasil hoje nós temos três instrumentos de preservação do patrimônio cultural, que é o tombamento, instituído em 1937, quando cria o IFAM, o registro do patrimônio material, quando em 2000 institui-se o registro do patrimônio material, e em 2010, eu acho que é a chancela, a chancela da paisagem cultural brasileira, que seria esse instrumento ideal para preservar jardim, jardim, rio, caminhos, roteiros, enfim, bens que têm essa natureza dinâmica e viva, como é o caso do jardim, no entanto, a chancela, ela é um instrumento que não, como é que eu falo, ele não foi muito utilizado, ele foi utilizado só para poder chancelar os roteiros nacionais de imigração de Santa Catarina, e depois não foi usado mais, e as últimas notícias que eu tenho, que eu soube, é que ela está em revisão, está para ser utilizada como instrumento, mas é revisão, então nós temos dois, que é o tombamento e o registro, então jardim, a gente normalmente tomba, então você tomba o jardim, que é, você vai tombar o cerco daquele jardim, o desenho daquele jardim, quais são as dimensões, qual é o mobiliário que tem ali, e se for um tombamento mais aprofundado, como hoje em dia já se considera que tem que ser, você vai também preservar as plantas, o sítio Burle Marx foi agora reconhecido pelo Unesco como o patrimônio da humanidade, ele já é tombado pelo IFAM, então as plantas que tem ali tem que ser mantidas, ele foi lá buscar as velozes, e elas tem que ser mantidas, então enfim, a planta também, a espécie botânica também tem que ser mantida nesse jardim, mas os tombamentos antigos não descreviam espécie botânica, tombavam o jardim com o mesmo instrumento da arquitetura e mantinha os bens que eram construídos, normalmente. Deixa eu te fazer uma pergunta de bem de leigo mesmo, porque me parece que, até pela divisão que você estava falando aí, que até o surgimento do Burle Marx em diante, quer dizer, do Burle Marx para trás, o jardim era quase como se fosse uma função de um botanista, e com o Burle Marx para frente, pelo que eu estou entendendo aqui, claro, tem quase um caráter artístico, de fato, nos desenhos que se planejam para os jardins. Isso está correto ou eu estou bem enganado? Mais ou menos. No final do século XVIII, essa ideia do paisagista, que é aquele que projeta jardim, na Inglaterra é criado essa ideia do paisagista. Então, já no final do XVIII, tanto é que a gente falava do jardim do Rio de Janeiro Passeio Público, que já é constituído nessa época. Então, o paisagista, que é aquele que vai construir jardim, essa ideia é do final do XVIII, e mais fortemente no XIX, que é da era industrial, então, o Central Park de Nova York com homestead, que é considerado um paisagista, já é considerado paisagista. Mas se a gente voltar, vamos rebobinar na história, você pega os jardins franceses, as vilas italianas, quem projetava essas vilas e esses jardins eram jardineiros. É outra função. Assim como eu falei do cascateiro, que mudou a sua designação, e o cascateiro se esvaziou dessa ideia do artífice, que constrói cascata para jardim, e se tornou aquela pessoa que conta mentira, o jardineiro, na França, do século XV, XVI, XVII, ali no Renascimento, ele era importantíssimo. Então, o jardineiro era quem projetava os jardins. Então, se a gente tem grandes vilas italianas, se a gente tem os jardins franceses, é porque tinham esses jardineiros. Ao longo do tempo, e com a profissionalização, e principalmente com a questão de diploma mesmo, de ter ido estudar e fazer uma faculdade para se formar paisagista, de se formar primeiro arquiteto, até hoje em dia, tem poucas faculdades que têm paisagismo mesmo. Normalmente, a pessoa se forma em arquitetura, e aí ela faz uma especialização, ou faz uma complementação, e vira um arquiteto paisagista. Em Portugal, não. Portugal tem a faculdade de arquitetura paisagista, que é diferente da faculdade de arquitetura. São campos diferentes, e eles vivem em disputa, inclusive. São campos diferentes, porque nos primeiros dois anos, em Portugal, eles estudam agronomia. Então, eles estudam solo, eles estudam planta, eles estudam como que você planeja o território. É um planejamento territorial mesmo, que é isso construir jardim. Não é só ir lá, eu vou construir. Não. É uma série de elementos, humanos, não humanos, espirituais, e que tem relação com as questões físicas, da água, do solo, das próprias plantas, que você tem que entender quando você vai construir um espaço, um parque, um jardim. Por menor que seja, por maior que seja. Então, está dentro do planejamento territorial. Lá em Portugal, então, eles estudam, o que seria aqui, agronomia, e depois vai para projeto. E aí, eles estudam como projetar, como fazer e tal. No Brasil, a gente tem a escola de paisagismo na UFRJ, que é a escola da EBA, e outros cursos que estão ligados, e aí você forma paisagista. E outros cursos que são arquitetura, e aí, como eu falei, faz essa complementação, e você vira o paisagista. Então, quando acontece essa especialização técnica do artífice, que era uma pessoa mais prática, que era o caso desses jardineiros, até o século XIX, XX, o que acontece? Você esvazia o jardineiro, ele vira apenas um artífice, que ganha muito pouco numa obra, e que não tem nenhum poder de decisão, infelizmente, mas é a pessoa que mantém o jardim no seu dia a dia, e aí muda. Então, hoje a gente tem o paisagista, o arquiteto paisagista. Mas, como eu falei, se a gente for voltar a rebominar lá na história, não era assim. Então, você tem o jardineiro, essa figura muito importante do jardineiro, que vai fazer, porque, de fato, é isso. A pessoa tem uma grande especificidade. E aí você perguntou do Glaziú, sobre se era antes do botânico, porque o jardineiro tinha esse conhecimento. Ele tinha que ter esse conhecimento, tanto do planejar, quanto desenhar, fazer o desenho. Imagina o tamanho do Versailles, Ville Vicon, enfim, são jardins gigantescos, que têm diversas funções, e não só a recreativa. Então, você tinha floresta, você tinha área de caça, você tinha área de plantio, de hortaliças, enfim. Tudo isso naquele mesmo espaço é tudo compartimentado, tudo separado. Então, você tem que planejar, desenhar, e você tem que ser um jardineiro, saber cuidar. Então, essa ideia do jardineiro, ela é muito completa. Mas como eu falei, hoje em dia, infelizmente, quando você fala, o que você é? Jardineiro. Então, é uma pessoa, você não pensa nessa pessoa que planeja todo o processo. Infelizmente, foi esvaziada. Eu falo, infelizmente, e é mesmo, infelizmente. Porque tem uma função importantíssima no jardim, o jardineiro. Desculpa, só para complementar, mas acho que a visão que se tem é realmente como se o jardineiro não tivesse a capacidade artística de fazer, por exemplo, do Burle Marx a vida, sabe? Exato. Então, por isso, até essa pergunta é um pouco ignorante da minha parte, mas acho que é que cria-se uma, é quase como se criasse uma divisão mesmo, assim, né? Então, isso que eu queria deixar mais claro, assim como eu, deve ter muita gente que também que não sabe bem dessas divisões, mas é isso. Se você desenha alguma coisa, você é um artista. Se você planeja aquilo, do papel até criar, muitos artistas passam por ali, né? Acho que o jardineiro é uma dessas pessoas. E, como você falou, realmente, o poder da palavra ali foi se perdendo com o tempo, mas acho que é um artista inegável, né? Acho que não tem como como não falar disso. O Burle Marx valorizava muito os seus jardineiros. Tanto é, agora, não sei se você viu os documentários que saíram por conta do reconhecimento da lista da Unesco, e os jardineiros, ainda tem alguns que são da época que o Burle Marx estava vivo, eles são essas pessoas que detêm o saber ali, porque é eles que sabem. Não são os funcionários que chegaram depois do IPHAN, os arquitetos que chegaram, não. Eles próprios têm um documentário que eles falam, nós aprendemos com eles. porque é isso, essas pessoas, elas detêm o conhecimento de quantas vezes eu posso molhar a bromélia por semana. Se a bromélia, debaixo dessa árvore, ela vive, mas naquele outro ponto lá, ela não vive. Se eu vou colocar, não sei, outra, né, os tipos de espécies que o Burle Marx usava, porque o que acontece, o sítio, ele usava como um grande laboratório. Então, o sítio, ele, na verdade, ele tem-se uma, uma, eu vi, foi o Tabacol, falando sobre isso, o José Tabacol, que trabalhou com o Burle Marx há muitos anos. O que que é, de fato, o sítio? Ele é um jardim? Ele é um, um espaço de cultivo de espécies? Porque era isso, o Burle Marx levava as espécies pra lá pra fazer teste, se aquela espécie sobreviver ou não, se ela fica bem perto da água, longe da água, se ela fica bem no sol pleno, se ela fica bem no sombreado. Então, ele usava pra experimento botânico, era um grande experimento, é como se fosse um jardim botânico, um grande lugar de experimento. E o sítio se manteve assim, ele tem se mantido assim. Tem, claro, os locais mais próximos à edificação, sempre mais próxima à edificação, ali do objeto construído, que são jardins que ele fez cascata, tem uma que ele usou umas ruínas que ele comprou no centro do Rio de Janeiro, e ali você tem um recorte mais do jardim. Mas o sítio todo em si é um grande laboratório, um grande laboratório botânico. E o Burle Marx se considerava um jardineiro, mas ele era também um artista, porque ele usava as plantas pra desenhar. Ele fazia os seus desenhos com as plantas. Essa é a grande, uma das, né, grande maestria do Burle Marx é isso. ele usa as plantas pra poder fazer o desenho, pra fazer os jogos de luzes. Então você vê as espécies mais baixas, mais escuras, e aí ele vai mudando a tonalidade, e aí ele joga também, além da cor, ele joga também com os perfumes, ele joga com o volume, a volumetria, aquele que tem mais volumoso, aquele que é menos volumoso. Enfim, o Burle Marx usa isso. Ele usa planta como arte, assim como ele fazia na arte plástica, que ele fazia também os desenhos de arte plástica. Então ele foi pro jardim e colocou, e aí transforma-se no grande gênio, no grande paisagista do século XX. Burle Marx é, incontestavelmente, o maior paisagista do século XX no mundo. Não é Brasil, é no mundo. E até hoje, ele é reconhecido, e as pessoas vêm pro Brasil pra estudar o Roberto Burle Marx, pra conhecer suas obras, e tem pessoas estudando nos Estados Unidos, na Europa, enfim, porque ele foi um gênio, ele rompe com aquelas categorias anteriores e ele cria. Isso é uma das coisas da genialidade do artista. Você trabalha muito com artista. Eu tava até antes de entrar aqui vendo umas lives anteriores e achei muito interessante. Você trabalha com isso, a criação. E um paisagista, um jardineiro, vamos usar essa expressão mais geral, jardineiro, que eu gosto muito, ele faz isso, ele cria. E ele cria com as espécies, ele cria algo que muitas vezes, dali a 10 anos, a gente não sabe o que vai acontecer. Porque tem essa relação antrópica ali, acontecendo o tempo todo. Você deu uma pergunta quase pessoal, você acha que o patrimônio brasileiro, eu ia perguntar do Burle Marx especificamente, mas o patrimônio histórico, artístico, dos jardins no Brasil, como que você vê hoje o cuidado que é dado a ele? Você acha que está em risco muito desse acervo? Sim. Sempre esteve. Sempre esteve e continua. Na década de 80, Carlos Fernando de Moura Delfim, que eu admiro muito e se tornou um grande amigo, o Carlos Fernando, ele sai do Jardim Botânico, ele vai pro IFAM, ele vai com a equipe dele pro IFAM, e eles criam o Departamento de Patrimônio Natural no IFAM. Então você pensa, a gente está falando de 1986, que é quando é criado esse departamento. E é a primeira vez que o IFAM vai ter pessoas, técnicos, que não são arquitetos e nem historiadores, que vão trabalhar com essa espécie, com esse tipo de bem, que é o jardim. E desde então, desde a década de 80 e até agora, é como se houvesse, eu falo muito isso na tese, porque isso aparece na documentação, isso aparece na fala do Carlos Fernando, isso aparece em outros pesquisadores, é como se existisse uma categorização. Então assim, é uma igreja barroca, é uma igreja barroca mineira ou pernambucana, então tem um grau, nossa, isso tem que ser preservado, é aleijadinho, tem que ser preservado. Mas se era um jardim, como eu falei, o jardim paisagista, o jardim romântico, que está dentro de um período arquitetônico, eu não uso mais essa expressão, não é o jardim eclético, como já foi falado, é um jardim que está dentro do período arquitetônico eclético, mas é o jardim paisagista, que depois tem o jardim de transição, mas é nesse período eclético, o eclético foi por muito tempo pelo IPHAN desconsiderado, tombou-se e protegeu as coisas ecléticas há muito pouco tempo. Então antes era o barroco, e principalmente o barroco mineiro, e o barroco que tem no Nordeste, e depois o moderno, que já nasce, quase nasce protegido, já vem sob essa proteção do órgão. Então o aterro do Flamengo, ele é tombado na planta, ele não tinha sido construído ainda, mas existia uma especulação imobiliária tão grande, que o aterro do Flamengo tem que ser tombado na planta, para ser executado depois. Então o que acontece? Muitos desses bens desapareceram completamente, como eu falei, rocai hoje no Brasil são pouquíssimas que sobraram, que sobreviveram. Embrechado praticamente não tem. Aí agora todo mundo olha para o Jardim das Princesas e fala, nossa, uau, o Jardim das Princesas, e é lindo, é maravilhoso, é incrível. Mas o Brasil tinha muito. Quando eu fiz uma pesquisa sobre o embrechado, no século XIX no Brasil, anunciava-se nos jornais do Rio de Janeiro e vendia-se sítios, chácaras e casas que tinham jardins com o embrechado, não chamavam embrechado, chamavam jardins de conchas, jardins com caco de porcelana, falava assim, era muito grande. Isso tudo desapareceu. Mas o Burle Marx, eu acredito, Felipe, ele está mais protegido, porque ele já está dentro dessa lógica moderna, dentro da lógica da humanidade. Então o Burle Marx está praticamente tudo protegido no Brasil. De Nordeste, lá no Recife, que tombaram todos os jardins de Burle Marx do Recife, ao Rio de Janeiro, passando pela Pampulha, em Belo Horizonte, que também é patrimônio da humanidade. Então assim, Burle Marx é um caso à parte. E ele está assim, muito protegido. Mas você pega o Dierberg, ninguém nunca ouviu falar no Dierberg. Pouquíssimas pessoas, a não ser a professora Marta Ana Alquibara, que tem um trabalho incrível na Unesp Franca. Esqueci qual é. Mas é da Unesp. E que ela desenvolve há anos o trabalho com o Dierberg, que é a que fez a Praça da Liberdade, que é a que trabalhou no Jardim Paulista. Enfim, entre outros bens. Mas esses aí não são nem conhecidos. Então, se chegar um prefeito, um governador e falar vão demolir e vão refazer, vai ser feito isso. Mas o Burle Marx, pelo menos, ele está mais protegido. Mas de forma geral, não. Não existe essa proteção e essa preocupação de o Brasil proteger bens que a gente chama de paisagem cultural. Porque o Jardim Histórico é uma categoria de paisagem cultural. Ela é considerada a primeira categoria de paisagem cultural que é essa mais desenhada pelo homem. Porque o Jardim, como eu falei, ele é intencional. Então, ele parte de um desenho de uma intenção. De uma intenção de usufruto, de prazer, de utilitário, enfim, do que seja. Mas ele é intencional, ele é criado. Então, ele é obra humana por natureza. E obra humana que trabalha com espécies vegetais. Vou falar natureza, porque a natureza é um conceito também bastante complexo. O que é natureza? Há mais de séculos os pesquisadores já vêm tentando falar o que é natureza. Mas plantam, usar espécies vegetais. Então, essa interação no jardim é necessário. Utilizar isso, como eu falei, o humano e com aquilo que é planejado. Mas ele é uma obra humana por natureza. Esses bens estão em risco. Todos eles, infelizmente. Principalmente com o crescimento das cidades. À medida que, quanto mais valoriza aquela área, em São Paulo agora mesmo, teve um parque Augusta, não foi? Ficou na mídia, teve uma briga. Vai abrir agora, vai abrir mês que vem. Exato. Diz que vai abrir, sei lá. Espero que sim. O próprio, no centro do Rio, do lado do, da ópera, do teatro, como chama? A Inhagabaú, o Vado Inhagabaú. Inhagabaú. Inhagabaú fizeram um negócio que eu não consigo entender. A Rosa Clias, uma grande paisagista. Por que que refez? Então, quando você pergunta, eu estou te dando exemplos de grandes obras, de grandes paisagistas. Rosa Clias é uma das maiores paisagistas que a gente já teve. Quase ninguém fala nela. Ela é estudada em Portugal, mas aqui no Brasil quase ninguém conhece Rosa Clias. E por que que fizeram essa obra? Então, enfim, está aí a sua, a ideia já está respondida. Não precisa ir muito. Questionamento, questionamento para a gente ficar mais duas horas aqui. Cristiana, deixa eu te perguntar, eu vou me estender um pouquinho aqui. A gente chegou quase uma hora aqui, mas posso? Podemos. Então, tá bom. Não, eu fiquei bem curioso, na verdade, assim, você falou em algum momento, a gente falou do Jardim da Luz, né? Que é um jardim, para quem não conhece, o Jardim da Luz, ele é quase como se fosse dividido em duas partes. Tem uma parte, que é a parte que eu imagino que é a que se preservou do jardim original, tem um coreto, tem um aquário, tem um lago ali. E tem a parte que é mais colada que é a Penacoteca, que eu imagino que um dia foi o mesmo jardim, mas é uma parte que tem obras modernistas ali, né? São obras recentes, acho que tem, sei lá, de obras de 30, 40 anos ali, não é tão antigo quanto ali. Eu queria que você falasse como que você vê essas alterações em jardins assim. Como que eu falo, Felipe? Olha, ele era de fato, sim, muito maior, no Jardim da Luz, quando você pega mapas antigos de São Paulo, a Rosa Clias mesmo, tem um livro que chama Parques de São Paulo, que é um clássico da área de paisagismo, e que eu acredito, eu acho que lá também tem essas plantas, era muito maior, assim como era o Parque Municipal de Belo Horizonte, que era o dobro, talvez, do que é hoje. e aí a cidade, à medida que vai crescendo, ela vai achatando, achatando, e fica ali um pedacinho, no caso do Jardim da Luz, de frente, uma estação ferroviária, no caso do Parque Municipal, do lado de uma grande avenida, que é a Fons Pena, e aí diminui esses espaços, ficam aqueles espaços ali, pequenos, e o resto tudo é destruído, é construído a avenida, a cidade, o próprio não pode ser... E tem a questão de grade também, que eu imagino que esses jardins não eram feitos com grades, não eram trancados. Depende da época, no século XIX era, aí quando é esse jardim revivalista, que eu te falei do início do século XX, Pereira Passos, no Rio de Janeiro, é o grande precursor, aí tira, é o momento de tirar, retiram-se todas as grades, e aí já no segundo, terceiro momento, que é da questão de segurança, aí faz gradeado de novo, então existiram alguns momentos, no século XIX, eles eram gradeados, que eles eram inspirados no Square, Square, o Square da Inglaterra, inglês, que ainda hoje, você quando vai para Londres, existem isso, cada bairro, cada conjunto de quarteirões, você tem esse Square ainda, que são lugares ainda hoje fechados, com grade, gradeados, em que as pessoas daqueles bairros, daquelas ruas ali em torno, usam, então, houve esse momento, que foi gradeado, e como eu falei, no início do XX, não, tira, que é esse Jardim do Pereira Passos, que até o próprio Pauvignon, participou desse novo, desse novo momento, que é o momento de Heberg também, e tal, você pega o jardim nessa época, tira a grade de tudo, e depois volta, por uma questão de segurança, aí voltam com a grade, então também, tem isso do momento histórico, como eu falei, o jardim, ele é sempre no momento, sabe, Felipe, quando você pensa um jardim, você falou do Jardim da Luz, você pensa um Inhotim, por exemplo, que já é um jardim do nosso tempo, você vai olhar para ele, o Jardim de Burle Marx, e você vai conseguir identificar de que época que ele é, principalmente para quem estuda, para quem olha, você sabe, porque você tem esses elementos, que mostram, a Praça da Liberdade, por exemplo, ela nunca mais voltou até grade, também é uma praça pública, no centro de Belo Horizonte, ela nunca teve, ela não teve na sua concepção, porque ela já foi concebida no início do século XX, e ela depois nunca teve esse gradeamento, mas outros espaços tiveram. Mas a pergunta que você me fez é sobre se eu concordo com essas alterações. É complicado, é muito complicado falar isso, eu trabalho com patrimônio, no entanto, eu entendo que o jardim é uma coisa viva, o jardim é vivo, desde que o jardim, essas obras e essas modificações que são feitas, não vai comprometer a questão histórica, o traçado, o mobiliário, a manutenção, que como eu disse, já é tão pequeno, porque foi tudo diminuído, se você não vai diminuir, mas você vai inserir ali elementos que vão dialogar com esses históricos, mas que vão trazer bem-estar físico, por exemplo, se você incluir nas praças e nos parques equipamentos para as crianças, que é fundamental e importante. O jardim, por exemplo, eu estive em Tiradentes, agora recente, eu participei de uma banca linda da UFLA, e esse é um trabalho, e eu fiquei apaixonada com o trabalho, acho que se chama Arthur, ele é da agronomia da UFLA, e ele estudou uma praça de Tiradentes, e na década de 80, 80, 70, 80, acho que foi 80, o Burle Marx faz um projeto para esse lugar, e é um lugar, é um jardim gramado, ele não é um jardim, como a gente pensa, com escultura, não, não tem, não tem essa ideia do jardim, ele é um gramado, um grande gramado, que era o que acontecia nas cidades coloniais, você tem um arco, você tem uma igreja, as casas no entorno, você tem um grande vazio, isso ali era descampado, na maior parte do período colonial, e em algum momento, Tiradentes, à medida que vai virando uma cidade, que as pessoas vão e tudo mais, eles gramaram aquilo, então não existia banco, então o Burle Marx vai lá, e ele faz um projeto, eu achei tão lindo isso, ele não quer inserir as plantas dele, ele não vai levar aquele projeto, não, ele mantém o mesmo, mas ele insere, por exemplo, bancos extremamente discretos, eu fotografei os bancos lá, são muitos discretos, os bancos que ele coloca, porque não vai conflitar com aquela paisagem, então, o banco no jardim, eu acho fundamental, eu não consigo conceber, Felipe, um jardim que não tem banco, eu fico nervosa com uma coisa dessa, juro, quando eu chego num lugar que não tem banco, jardim pra mim, que não tem banco, não tem árvore, nós estamos no Brasil, um clima tropical, estive agora, semana passada, numa outra cidade... O que que é pior, não ter banco, ou ter aqueles bancos que não foi feito pra deitar? Pra deitar? Como assim? Não, porque muitas prefeituras colocam aqueles bancos que tem divisões, pra moradores de rua não deitar, sabe? É um absurdo, isso aí é um absurdo, enfim, o espaço público ele é pra todo mundo, ele não tem que ser seletivo, selecionado, por isso que ele chama público, então o jardim ele é feito pra todo mundo, ele não é feito pra só algumas classes sociais, pelo menos ele não deveria ser feito pra isso, mas uma praça agora, aqui próximo, onde eu moro, fizeram um projeto lindo, mas eu tenho certeza que foi arquiteto, não tô falando mal dos arquitetos, pelo amor de Deus, não entendam mal, não falo mal do arquiteto, mas é porque o arquiteto normalmente vem e cimenta tudo, e aí faz umas pérgolas muito grandes, faz umas esculturas muito bonitas, não tinha uma árvore, uma, era um dia quente, um sábado de tarde, um calor, insuportável, não tinha uma pessoa na praça, não tinha uma, e aí logo depois dessa praça grande, que eles fizeram com banheiro público, com não sei o que, aquelas coisas que o pessoal fazia exercício, não tinha uma pessoa, tinha uma árvore do lado dos banheiros, mas mais pra fora, uma árvore e um banco, um senhor sentado debaixo, e uma outra parte dessa mesma cidade, de uma outra pra, num outro lugar, cheio de árvores, lotado de gente, criança, então assim, eu não consigo jardim que não tenha banco, que seja o jardim, porque quando não coloca banco é intencional, eu não quero que a pessoa se assente aqui, é intencional, é só pra poder passar, e jardim que não tem árvore. Eu acho que eu não colocar árvore, é isso que eu ia falar, não ter sombra também é intencional, não é pra pessoa ficar aqui. É pra ver. É, exato. Talvez, sei lá, se subir um drone, sobe um drone, faz uma foto linda, olha que lugar, mas não é, jardim tem que ser um lugar que a gente tem que ir, tem que sentar, tem que ficar, tem que usufruir daquele espaço. Então, quando você me pergunta se essas inserções, como que eu vejo isso, se ela é pro bem-estar das pessoas que frequentam, se ela é pra que as pessoas possam frequentar mais, sejam bem-vindas, que não conflite, claro, como eu falei, que não tem um conflito com o que está lá histórico, obviamente, não estou defendendo destruir nada histórico, obviamente que não. Mas, por exemplo, eu me lembro dessas obras que estão, acho que é do Amilcar, não é? Não sei se é. Tem a Maria Martins, tem várias ali. Então, aquilo, essas obras foram inseridas, eu não vejo como conflitante ali como espaço do Jardim da Luz. Tem espaço pra todo mundo ali, tem, tem, os públicos são muito distintos e diversos ali no Jardim da Luz. É, eu acho que no caso do Jardim da Luz, ele até, ele não conflita de fato, assim, mas pra mim é muito claro, assim, que parece que as pessoas ou vão pra direita ou vão pra esquerda quando entram, sabe? Se você vai pra esquerda é pra ir pro parte mais antiga, se você vai pra direita é pra, querendo ou não, é o acervo da Pinacoteca, né? Então, tá colado ali com a Pinacoteca. Então, até faz sentido, assim. Eu queria perguntar pra você também, tô tendo uma aula aqui, eu tô aproveitando pra tirar dúvidas, mas é, se é muito, o quão comum é no Brasil também esses jardins com esculturas, né? Porque eu, aqui em São Paulo tem, isso é muito comum, assim, qualquer monumento, ele tá em volta, tem um jardim, tem uma praça, tem alguma, tem um, dificilmente ele vai estar em algum lugar isolado, né? No meio de um canteiro central. Eu queria que você comentasse um pouco da importância dessa, de esculturas nesse espaço de jardim e quais lugares no Brasil se destacam mais, assim, eu tô falando de São Paulo porque aqui a gente vê bastante, mas eu sei que no Rio de Janeiro também isso é bem presente, né? Eu acho que dá até pra falar um pouco de, de Minas Gerais também ou não? Você tá falando da escultura, a escultura mesmo pensando nesse objeto artístico? Tá, pensando inserida no jardim mesmo, sabe? Não, não, não colocada lá aleatoriamente. Os bustos, você não tá falando dos bustos, porque no Brasil já tem uma hora de busto, né? Busto não tem. Os grandes nomes, né? Não, não, pensando, pensando em uma obra de arte um pouquinho mais elevada do que um busto. Pensando mais em esculturas mesmo, sabe? Aí, novamente, a gente volta pra questão histórica, Felipe. Então, você, vai ser por períodos históricos. Então, a gente teve no século XIX o tempo da faiança. A faiança portuguesa, você ainda, você vai conseguir lembrar, são as pinhas que estão normalmente nas platibandas dos casarões, leões, cachorros e nos jardins apareciam aquelas estátuas de primavera, outono, verão, inverno ou então dos continentes. Você vai ter essas esculturas que eu lembro, assim, no Rio de Janeiro tem muito, o período da faiança portuguesa foi muito grande, na própria Quinta da Boa Vista tem, tem várias notas de importações e tudo mais. Posteriormente, a esse período da faiança, mas não excluindo, porque eles também conviveram numa mesma época que é a segunda metade do século XIX, você vai ter o ferro fundido, que as exposições universais, elas vieram e difundiram isso. a palavra difundir é mesmo o nome, por conta dos catálogos. Então, esses catálogos circulavam, eram colocadas grandes fontes, chafarizes e esculturas nessas exposições universais e ela saiu nos catálogos. A Valdosne, que é uma francesa, ela foi uma que exportou muito para o Brasil. Então, quando você pega os catálogos, tem online muitos catálogos da Valdosne e você olha alguns chavares grandes que tem na Praça Monro e no Rio de Janeiro, um que tem em Salvador, outro que tem em Pelotas, lá no Rio Grande do Sul, no Farroupilha, tem uma também gigante. Eu vou lembrando pelas fontes, sabe? E eu normalmente identifico, já diz, é incrível, pela fonte. Esses dias estavam publicando uma abertura do parque da cidade, museu da cidade do Rio de Janeiro e todas as fotos que as pessoas tiravam eram de uma fonte Estela. Aí tira da fonte Estela com o fundo do... Eu não sei se é o Wallace ou se é a fonte Estela. Elas são um pouco parecidas. E que é uma fonte da Valdosne, que o Rio de Janeiro tem, que em Barcelona tem, que em Paris tem, que no Rocío Lisboa tem. Então, a própria escultura ela conta da época, sabe? Ela conta da época daquele jardim. Então, quando você pega os jardins, por exemplo, de Burle Marx, que você perguntou e falou, e aí você vai ter outro tipo, que é usado o granito. Eu estou lembrando do Bruno Jorge, que o Burle Marx usou muito a escultura dele nos jardins. Tem no do Rio, tem lá no... na Alvorada, na frente do Alvorada tem o meteoro grandão lá do Bruno Jorge e tem outras esculturas dele também lá, que são aquelas... duas pessoas, sabe? Eu não estou sabendo explicar. Mas, enfim. Então, o tipo de escultura que você vai ter no jardim, ela também conta da sua época. Como os jardins italianos estão cheios de esculturas de mármore, mármore de Carrara. São esculturas belíssimas, mas nós não tivemos uma tradição tão grande como essa, a gente não tem Jardim do Renascimento e que tem jardim de escultura de mármore de Carrara. Talvez até tenha um outro. Não, mas tem em tal lugar e você fala, eu não conheço tudo, mas não tenha esse conhecimento. A gente, a tradição de projetar jardim e de ter esse conjunto escultórico é a partir do 19, principalmente. Se você pega o passeio público, as primeiras peças de ferro fundido para jardim no Brasil estão no passeio... eram, não estão mais, que estão no Jardim Botânico. Foi o Valentim que fez, ele mesmo contrata e faz essa fundição e hoje elas estão guardadas no Jardim Botânico, dentro de uma estufa e tudo mais. São as primeiras de ferro fundido que faz aqui no Brasil. Mas no século XIX se importou muito ferro fundido, muito. E ainda a gente tem esses grandes chafarizes monumentais, eram chamados assim mesmo, eram chamados chafarizes monumentais, que estão em jardins. Então, as esculturas, elas contam também desse tempo, qual é o tipo. E hoje em dia, o jardim do século XXI é um jardim com materiais mais sustentáveis. Então, é um jardim que vai primar pela sustentabilidade. Você não vai ter essas fontes enormes jorrando água, não tem água disponível, a água está acabando. Então, no máximo, vai se fazer daquela fonte que tem no chão aqueles buraquinhos e que em determinado momento você abre, a água, ela flui, ela cai para cima, como tem na Praça da Estação em Belo Horizonte, em outros lugares, e depois você desliga. E isso vai para um reservatório, essa água é reutilizada, porque são princípios ecológicos, são princípios da sustentabilidade. Então, essas, o que vai ser colocado no jardim, esse conjunto escultórico do jardim, ele também vai contar desse tempo. Faiança hoje, praticamente, a gente não vai ter. Portugal ainda produz, ainda tem uma produção, mas não se usa, como você tem nos jardins portugueses, por exemplo, você chega a uma quantidade gigantesca, as próprias telhas eram de faiança, então, elas eram desenhadas e coloridas, a coisa mais linda. Então, as esculturas também vão contar desse tempo. E aí, teve o tempo já do Amilca de Castro, o Amilca de Castro, enfim, são os momentos históricos, são momentos que vão dialogar. Então, o jardim, ele está dialogando com a arte o tempo todo. Então, quando a gente fala, para falar sobre jardim no Instagram do Arte Fora do Museu, é o lugar do jardim. O jardim, ele é o museu vivo. E ele é o museu. Ah, mas aquele jardim não tem uma escultura que seja o jardim das minhocas, que seja o jardim maravilhoso dos pardais, que seja o jardim onde vão as maritacas, e onde vão, não sei, joaninhas, e, enfim, outras espécies que vão lá. Então, ou seja, o jardim, ele é o museu vivo, sabe? Ele é essa ideia do museu. Ele é, por natureza, esse grande museu vivo, em que, como eu citei a tese que eu participei da Luciana Bragança, ela vai dizer das multiespécies. E essas multiespécies não são só espécies que são vivas, é o espiritual. Com determinado tipo de jardim, você sente uma coisa, outro jardim, você tem outro sentimento, é o espírito do lugar. Tem até uma carta patrimonial que chama isso, do espírito do lugar. Então, também são questões espirituais, questões que estão envolvidas ali que a gente não explica, questões da religiosidade também. O jardim de um terreiro, por exemplo, de candomblé, ele vai ter a sua relevância, ele tem a sua importância, porque tem umas ervas que estão ali. Então, todo jardim, como eu falei, ele é um museu. Eu vejo assim, eu vejo todo e qualquer jardim como esse grande monumental museu, mesmo que não tenha nenhuma obra artística, não tenha um painel de Portinari, ou não tenha uma escultura do Bruno Jorge, ou não tenha uma fonte monumental da Valdosni, ou o Rocai, ou o Embrechado. Mas ele é, por natureza, um grande museu vivo a céu aberto. Eu acho que, para além disso, é uma criação humana, uma criação artística humana, então, por si só, é uma obra de arte. Cristiane, a gente já excedeu o nosso tempo, que normalmente a gente fica uma hora, que a gente está uma hora e dez, já falando um pouco mais, até uma hora e quinze. Mas, para encerrar, eu não posso deixar, antes de mais nada, agradecer você novamente. Belíssima aula, simpatia, foi ótimo conversar com você, espero que você tenha gostado também. É só um começo de uma conversa, que a gente vai, a gente segue via WhatsApp, depois eu pego o seu celular ali, no Instagram, a gente continua a conversa. Mas, para encerrar, eu vou fazer uma pergunta, que eu faço para todo mundo. Eu não sei o quanto você viu, das outras lives, mas, espero que... Acho que eu não vi o final. Ah, que bom. Acho bom, porque daí eu te pego de surpresa, mas é mais legal. Ai, não. Não, normalmente eu pergunto, que para os artistas, para eles a resposta talvez seja mais rápida, que é o seguinte, a gente está há mais de 10 anos já fazendo esse trabalho, a gente costuma conversar com os artistas, e muitos deles nos contam relatos de como as obras que eles fazem afetam a vida das pessoas. Então, desde alguém que pediu em casamento na frente de um grafite que o cara fez, o cara nunca esqueceu daquilo, uma pessoa que leu pela primeira vez um nome na parede era a assinatura dela. Esse tipo de coisa, né? Então, a gente tem, acho que um pouco da missão do Arte Fora do Museu é essa valorização do artista e da obra de arte, e mostrando também esse lado humano, né? Que como a arte afeta a vida das pessoas. E você estuda uma forma de arte chamada Jardins, que afeta a vida de muita gente. Você deu um exemplo aqui de como a sua vida foi afetada quando você foi para Caxambu. Deixa eu aproveitar e mandar um beijo, inclusive, porque eu tenho parentes em Minas. Conheço toda essa região que você citou no começo, um monte de cachoeiras lindas ali nessa área. Eu tenho primos que moram em Três Corações, moravam antes em São Bento Abade, nessa região. Mas, enfim, você deu esse relato de quando você foi para Caxambu e foi impactada por aquele jardim. Eu queria que você contasse alguma história sua para além dessa ou alguma história que você conheça de alguém que o jardim mudou a vida dessa pessoa. Nossa, é difícil, hein, a pergunta. Realmente, assim, sem pensar, você fala como que o jardim... É, pode ter sido, é isso, uma história que passou no jardim e é isso. Eu acho que o jardim tem até um potencial maior até do que esses exemplos que eu estava dando de obra de arte porque, às vezes, uma parede não é tão fisicamente interativa quanto um jardim, né, onde você passa dias lá, você pode ficar, viver uma vida ali no jardim. Eu queria que, se você tivesse alguma história, pode ser sua, mas, enfim, ou de alguém que você conheça, que tem uma... que o jardim afetou a vida dessa pessoa. Você deve conhecer vários jardineiros, por exemplo. Sim, mas, olha, você me pega de surpresa, assim, não consigo pensar. Eu penso, de uma forma mais geral, que o jardim, ele muda a forma. Ele é, por exemplo, pessoas que têm depressão e que vão para os jardins, isso muda a forma. Há uma das histórias mais bonitas que eu conheço e que eu ouço é o jardim da Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, onde as crianças vão para lá, né, normalmente são as babás com as suas crianças. Eu faço parte também, é importante falar isso, da Rede de Jardins e Paisagens Brasileiras, com o Carlos Fernando de Moura o Delfim, Ana Pessoa, Douglas Fasolato, Rubens Andrade e Gianni Trindade. Acho que eu não esqueci de ninguém. Se eu esqueci, desculpa. E a rede promove encontros bianuais e normalmente esses encontros acontecem na Casa de Rui Barbosa e aí, e outros encontros também que a rede promove, eles aconteciam fisicamente lá. Agora eles estão acontecendo virtualmente, mas eles aconteciam lá. Então, nesses momentos, sempre tinham histórias. Pessoas adultas que conversavam com a gente e chegavam para a gente lá no Jardim da Casa de Rui Barbosa e falavam, eu quando era criança vim aqui todas as manhãs, como estão lá cheios de crianças. E isso mudou a minha vida. Tem um relato de uma moça que fez medicina e ela fala que de alguma forma o Jardim da Casa de Rui Barbosa ele impactou ela e promoveu a escolha profissional dela. Eu não lembro exatamente como que foi essa escolha, mas ela impactou e ela mudou a vida dela por conta dessas visitas na Casa do Jardim de Rui Barbosa e que ela foi lá, estava indo lá agradecer e tudo mais. Isso acontece o tempo todo. Quando a gente está na Casa de Rui Barbosa e as pessoas visitam aquele jardim, é o tempo todo, Felipe. Tem pessoas chegando, mais velhas, falando e as crianças que estão ali principalmente com as suas babás, que eu estou falando de um bairro de zona sul do Rio de Janeiro, Botafogo. E é incrível, assim, o clima do jardim, como é que as crianças lá elas levam uns panos, assim, e as crianças fazem piquenique e elas ficam assentadas brincando para poder colocar o pé na terra. E é um jardim institucional, que é onde funciona a Casa de Rui Barbosa, onde tem um museu, onde tem a parte administrativa e onde acontecem vários cursos, palestras, seminários e tudo mais. Então, é um lugar muito vivo. Mas é um jardim que fica, ele é atrás da casa, tem um jardim da frente da casa, de Rui, mas que normalmente as pessoas passam. Esse onde as crianças ficam é um jardim que está, é como se fosse um jardim de fundo. Você não vê ele quando você passa da rua, ele está atrás da edificação. e eu me lembro também do catete de uma senhora alimentando os pombos ali e ela conversava com esses pombos e ela contava. Eu lembro que eu sentei, foi uma das primeiras vezes que eu fui no jardim do catete, que é também um jardim romântico com o Rocai, no Rio de Janeiro. E ela conversava com esses pombos e eu fiquei imaginando assim a solidão dessa senhora e como que provavelmente esse momento que ela vai ali e alimenta os pombos e os pombos vêm os pombos vinham em cima dela como que isso possivelmente é um momento do dia em que ela tem uma interação com esses não humanos como a Luciana falou que são os pombos mas que ela tem no jardim. Enfim, eu consigo lembrar agora esses relatos mas com certeza a hora que eu desligar e apertar aquele X vai vir um monte de histórias. Mas imagina, essas aí já são ótimas. Eu posso ficar contando histórias de jardins aqui também. Enfim, inclusive amanhã eu vou visitar minha mãe eu sou de São Paulo minha mãe mora em Jundiaí e aí eu vou visitar o jardim da minha mãe também. Aproveito que na casa dela tem jardim já que eu moro em prédio não tem um jardim pra chamar de meu. Cristiano, brigadão demais belíssima aula super simpatia incrível essa conversa eu agradeço novamente eu vou aproveitar e mandar um beijo aqui ó primeiro pra Natália Fava que tá me vendo aqui agora que é minha namorada então manda um beijo pra ela. e depois mandar um beijo também pra Rosaura que é a do Arte Fora do Museu também é aniversário dela hoje e ela tá de fogo hoje é aniversário ninguém trabalha mas ela tá aproveitando lá então vou deixar aqui pra depois quando ela ver tá eternizado aqui meus parabéns pra ela. mas é isso Cristiano então a gente se fala agora via WhatsApp eu quero muito esse acervo que você falou vamos tentar colocar no Arte Fora do Museu porque eu acho que fica demais acho que a gente ganha vocês ganham também a gente já tem a ferramenta acho que você não precisa construir nada disso acho que juntamos forças aí vamos eu vou tentar salvar aqui nunca salvei uma live mas se é só apertar e mandar salvar eu acho que não tem erro né ó então vamos lá eu vou te ensinar você vai o X ali em cima quando apertar o X vai aparecer assim salvar transmissão alguma coisa assim salvar publicar no Reels eu não lembro como que é o nome certinho a outra opção é deletar você não aperta o deletar você aperta a opção salvar e aí depois eu pego com você esse link que eu te ensino tá bom Felipe muito obrigada beijão gente muito obrigada prazerzão viu foi uma alegria falar de jardim pra mim sempre uma alegria falar de jardim tchau boa noite próximo papo a gente faz em um jardim tá ótimo beijão tchau tchau